Bom dia pessoal, quatro estações hoje entrando na sua casa de um jeito diferente, mostrando um casamento. Quem não gosta desse dia, os noivos se envolvem de tal forma e para tudo acontecer a contento e haver um registro, precisa ter o que? Uma empresa que faça a foto e a filmagem de tudo que acontece nesse dia mágico. O que a gente fez? A nossa equipe foi até o casamento da Stephanie e do Marcos para acompanhar um pouquinho esses bastidores aí da produtora Estúdio 3, que faz isso com má estresa. E o Quatro Estações foi lá para conferir tudo. Vamos acompanhar juntos? Bom Cris, é um prazer ter vocês aqui acompanhando a equipe do Estúdio 3 no evento da Stephanie e do Marcos. Esse casal é um casal lindo, maravilhoso, eles são muito queridos, né? Desde o começo, desde quando eles foram em várias feiras, encontraram comigo em uma, duas, três, até que eles chegaram e falaram assim Não, tem que ser vocês mesmo e a gente fechou e desde então a gente estabeleceu um vínculo já, que já vinha desde antes, desde as feiras, antes da gente fechar mesmo. Sempre que a gente se encontrava, a gente brincava um com o outro e tal, falava vamos fechar. Desde essa época a gente já estabeleceu um vínculo muito bacana e eu acho que a diferença do Estúdio 3 é essa, né? Acho que cada empresa, cada pessoa trabalha com a sua maneira de fazer diferença, né? E o diferencial do Estúdio 3 é realmente ser humano, né? É ter esse convívio com o cliente, a gente acaba se tornando amigo. Eles não são só nossos clientes, eles são os nossos amigos. Eu tenho pra mim que quando a gente se propõe a fazer um evento, quando a gente vende um produto, o mínimo que a gente pode fazer é aquilo que a gente vendeu, né? Isso é o mínimo, é você fazer o que você vendeu. E a gente sempre procura fazer mais do que a gente vende, tá? Quando a gente conversa com o cliente, quando a gente fecha o pacote, quando a gente fecha o que a gente vai fazer, eu sempre procuro fazer a mais. O quanto mais eu puder fazer pro cliente, eu faço. E eu acho que esse é o diferencial do Estúdio 3, tá? O pessoal briga com preço, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Mas o nosso diferencial tá na nossa qualidade do trabalho e tá em ser humano, tá? A Stephanie, Marcos, um beijo pra vocês, que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham uma vida muito abençoada, tá? Que o casamento de vocês seja perpétuo, tá bom? E que venha muitos frutos, que vocês tenham uma família maravilhosa. Um beijão, é um beijo do Estúdio 3. Um abraço. O nosso casamento tem uma história de mais de um ano de planejamento. Mas a gente começou a criar isso tudo há oito anos atrás, quando a gente se conheceu. Então, de lá pra cá, a gente tinha certeza de que esse momento ia chegar. E o planejamento de toda cerimônia, de toda festa, começou há um ano e meio, mais ou menos, né? E, assim, a gente correu atrás de tudo, de todos os fornecedores. Fomos em várias feiras de noivas, debutantes. Vimos muitos fornecedores de foto e filmagem. Mas desde a primeira feira que a gente participou, o Estúdio 3, no Vasco, o Estúdio 3 estava presente. E aí, a gente foi lá ver, eu falei, amor, muito legal. A equipe deles tem algum diferencial. Aí ele falou, não, muito cedo, né? Muito cedo. Chegou na outra feira, eles estão lá de novo. Eu falei, amor, olha aí, olha o trabalho deles e olha a álbum e olha a filmagem e olha a making of que eles faziam. Então, fiquei apaixonada, mas nada de fechar. Vinha pra casa, falava com eles por telefone, por WhatsApp, não é? Tô mentindo. Aí, eu falei, da terceira vez não vai passar. A gente voltou numa feira que teve de novo no Vasco e eu falei, amor, olha o Rodrigo ali. Tudo isso aconteceu, assim, naturalmente. Mas a gente sabia de alguma coisa, de que a gente tinha que escolher eles, né? Pelo comprometimento, por todo o trabalho que a gente viu em todas as redes sociais. Então, hoje, a gente teve a confiança deles mesmo antes de assinar qualquer coisa. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Porque é um dia muito importante pra nós e a gente fica muito feliz com todos que se comprometeram com isso, que colaboraram com toda a assessoria, decoração, buffet. Aos nossos padrinhos que ajudaram muito. Aos nossos pais que colaboraram de uma maneira incrível. Quero agradecer também a todos. Como a Stephanie falou, todos fizeram parte de tudo, de cada detalhe que tem na festa hoje. Padrinho, convidado, pais. Meu, vocês foram sensacionais. Então, eu só quero agradecer e dizer que eu amo muito vocês. E a gente tá aqui agora pra se divertir. A gente vai se divertir bastante. E obrigado a todo mundo, fornecedores, estúdio 3, sensacional. Não tenho o que falar da estúdio 3. Foi sensacional. Eles te dão mais do que o diferencial. Então, é sensacional. Só quero agradecer a estúdio 3, os fornecedores e aos meus convidados, meus padrinhos e meus pais. E principalmente a Deus. Sempre agradecendo a Deus. Obrigado por tudo, Deus. Eu te amo muito, demais. Eu te amo muito, demais. A RTC está no ramo imobiliário há mais de 10 anos na Praia Grande. Uma cidade em forte expansão. A construtora tem vários empreendimentos com excelente acabamento e mais de 200 unidades entregues no prazo. E o melhor de tudo isso, 150 meses para pagar. Sem burocracia, direto com a construtora. Você que mora no interior de São Paulo e na região da Baixada Santista, venha nos visitar. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A Webs cuida de tudo pra você. Oferecendo um sistema de fretamento mensal, em ônibus executivo, em diversos horários de subida e descida. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a quiromodontologia moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Casamento é realmente um momento mágico na vida de um casal. Parabéns a Stephanie e o Marcos. E o meu agradecimento especial ao Estúdio Três Produções, essa produtora que faz toda a produção do programa Quatro Estações. Pra quem acompanha o nosso programa, essa produtora manda muito bem, né? Então fica o meu carinho em especial. Bom, gente, fanpage, não esquece, Quatro Estações. E também o nosso canal do YouTube, Programa Quatro Estações. Não perde, não. Fica aqui hoje o meu beijo no coração de cada um de vocês.